Agora a Eliana Horágio da Arte Fiore, que já está aqui ao meu lado, vai bater um papo e falar sobre paisagismo. E acabou aquela desculpa de que não tem espaço em casa para ter um jardim, viu gente? A Eliana vai dar dicas de como usar sua parede mesmo, de casa ou do escritório, para fazer um jardim vertical bem bonito. Tudo bem, Eliana? Tudo bem, Vânia? Bem, super bem. Muito feliz de estar aqui, obrigada. Primeira vez aqui com a gente, né? Primeira vez, sim. Pois é. E estreando o Theo aqui, né? Até que ele é comportado. Oi, Theo! Você é um fofo, né Theo? Pois é, tá bonzinho, viu? Aquele jardim que você fez, que eu acompanhei, a gente vai mostrar imagens aqui na entrevista, ficou bem bonito, né? E eu quero saber, é possível você usar qualquer espaço para um jardim vertical na sua casa? Sim, Vânia, é possível. Bem como hoje em dia, com a vida corrida de todo mundo, é isso que as pessoas têm buscado. Trazer o verde, que nós não podemos ficar sem, porque ele transmite vida, né? Para qualquer cantinho. Tranquilidade. Tranquilidade, né? Tranquilidade, mas um espaço pequeno, para que tenha menos manutenção possível, né? A partir de que tamanho você consegue fazer um jardim vertical? Uma parede de que tamanho? Um por um já dá, ou até um pouco menos. É só questão realmente de analisar, né? A planta adequada para o ambiente. Mas qual é o passo a passo para se montar um jardim vertical, numa parede? Primeiramente, é a escolha das espécies. E a conversa, um levantamento que você tem com a pessoa, né? Sobre que tipo, quais tipos de plantas. Eu quero mais colorida, eu quero mais verde, eu quero mais folhagens, né? Se o ambiente é de sol, ou de sombra, ou meia sombra. Tudo isso influencia, né? Isso é a base. Isso que vai definir o sucesso do seu jardim vertical. A gente está mostrando aí na TV, o pessoal de casa está vendo, né? Um jardim que você preparou num espaço bem pequeno. Ficou lindo demais, né? Quais são as plantas desse jardim que você usou? É, esse espaço, a cliente, ela quis mais folhagens, né? Nós temos aí samambaias, coisa que não era tão usado mais. E agora, com o vertical, ela voltou com tudo. É muito tendência. O asplênio, que também é um tipo de samambaia, né? Nós usamos a peperômia, que é uma folhagem verde com borda esbranquiçada. Todas são folhagens, porém, texturas diferentes, tonalidades diferentes. Aí fica um tom sobre tom, então isso é bem agradável aos olhos. E ele é super fácil, né? Nesse jardim que nós montamos, primeiro foi essa conversa, esse levantamento. O segundo passo foi analisar se próximo do local teria o ponto de água, né? Pra irrigação, que isso também é importante. Mas quem não tem também, não se preocupe que nós temos estruturas próprias pra isso, que já tem a irrigação embutida com o timer. E a iluminação é importante? A iluminação é uma grande parte do paisagismo, né? É verdade. A visão que você tem, o efeito que você tem, uma manhã, uma tarde e à noite, né? Esse nosso turno ficou muito bom. Toda diferença, com certeza. Bom, você começa colocando uma estrutura de madeira, é isso? Isso. Esse que a gente tá mostrando, foi uma estrutura de madeira, madeira IP mesmo, toda treliçada pra prender as plantas, né? A planta, ela é em vaso plástico chanfrado, né? Onde tem a furação e você faz a amarra. E aí é só você deixar fluir a criatividade e ir fazendo essa troca das espécies, né? Essa mescla. Por metro, você tem ideia de qual o valor que a pessoa vai investir? Dependendo da planta? Dependendo da planta, os de sombra, eles são mais baratos do que os de sol, tá? Mas, em média, a partir de 500, 600 reais, você já consegue ter um jardim vertical bem bonitinho. Bem bonito, né? É, bem agradável. Olha, esse que a gente tá mostrando as imagens, eu adorei, viu? Ficou lindo. Num espaço pequenininho, qual o espaço dessa cliente sua? Esse espaço, nós fizemos duas de 1 por 1,20. 1 por 1,20. Era a estrutura da madeira. Todo esse volume que aparece é causado pelo efeito das plantas. É, né? Parece grande, né? Parece. Ele se agigantou o espaço. É sensacional. Exatamente. E foi dentro de uma garagem, sob cobertura, e ficou realmente bem bonito, bem agradável. Encheu a garagem ali, né? E acho que foi um efeito bacana. Eliana, quem tem um apartamento também pode, né? Pode, sim. O jardim vertical. Claro. Ele se iniciou exatamente nos apartamentos, né? Por essa necessidade, né? Por essa necessidade de que não se tinha o espaço. Hoje ele tomou uma proporção grandiosa, que até telhados verdes, né? Paredes de casas, de prédios, são feitos no jardim vertical. Entendi. E a manutenção, como é feita? A manutenção é a irrigação essencial, é o primordial isso, né? Duas vezes por semana, dependendo das plantas, três vezes por semana. E uma adubação com frequência. A cada uns dois meses seria necessário. E a quantidade exata também do adubo para cada planta, para não errar. Para não errar. A mais também erra, né? A mais ou a menos, né? Não faria o efeito. Tá certo. Bom, deixa o telefone para contato, o pessoal que quiser... Sim. Uma orientação, tirar dúvidas com você. Então, é Ladarte Fiore, é 19-3808-6194. 19 aqui no Circuito das Águas Paulista. Olha só, o Theo tá aí quieto aqui, eu acho que... Gostou da dica? Gostou? Então tá bom. Pelo jeito ele aprovou, viu? Obrigada, Viviane. Eu que agradeço. Volte quando quiser, tá bem? Obrigada, eu que agradeço. Vai.